Agora, queres uma Secret Live? Quero, 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 mas bem Secret, está bem? Bem Secret, estou no nosso palco, meu Deus. Secret Live! Secret Live! Let me find a bridge to the dream I, I just wanna fly Diving from the sky Running through the fields And seeing that I, I just wanna flee Living to be free And seeing that I go Living like an angel Smiling like a child Crossing with my wings The land of life Fight for the unreached Scream if I believe In the power of my being and dreams Dancing with the moon Sailing with the dunes Shining like the stars Sparking the light Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 I, I just wanna fly, diving from the sky, running through the fields and seeing that I, I just wanna play, living to be free. Eu sigo aqui Get me free Eu até estava a imaginar estas músicas Com os miúdos americanos todos Sim, sim, exatamente É muito internacional o som Vai pegar, vai pegar Então vamos lá falar deste trabalho Secret Life Sara, queres falar a tu ou o Pedro? Como é que preferes? Então vai, Sara, vamos lá Então este é um projeto que começou há cerca de um ano Um ano, é? O Pedro é o mentor do projeto A banda foi se reunindo Neste ano fomos reunindo as pessoas E estamos aqui os sete Hoje Claro, os sete que é um número mágico Lá está, muito bem Posso, Sara, desculpa Pedro, bem-vindo ao Portugal no Coração Sua grande malandra, meu Deus Então tu és o grande mentor deste projeto Ah bem, isto, pronto Parta um bocadinho com o meu desejo também De trabalhar com vós Pois é, os corvos devem estar pilhinho Só trabalhas com pássaros também, não é? Aliás, queria, temos aqui mais um corvo também Mas, claro E são músicos que vêm de outras referências De outras bandas, não é? Ah, sem dúvida Eu sempre quis reunir, portanto Além de grandes profissionais Pá, de bons amigos Acima que também pessoas Tivessem uma capacidade humana Pá, excelente Portanto, temos o Topica dos Ramp Muito bem O nome Correia Para o Gautam Santos O Tiago Ramos O Grande Adelino O Cláudio Já conhecem todos os corvos também E a nossa Sara Coitadinha no meio destes Destes galifões todos E tem alguma apresentação para breve, Pedro? Pronto, o nosso disco acabou de sair A banda está a rodar aí Muito nos estrangeiros Já estamos em países como os Estados Unidos A Austrália A Alemanha, etc, etc Portanto, começámos a fazer agora a promoção As FNACs Temos agora a Almeida em dia 24 A sala está praticamente escutada Portanto, nós pusemos ontem à venda os bilhetes E já Está a correr muito bem No fundo, é pessoal que já está na música há muitos anos Já tem muita estrada Já tem muita estrada Tirando a exceção da nossa Sara Que tem muita estrada para andar Já diz a música Exatamente Tem 17 anos Ela descobria quando ela tinha 16 anos Andava à procura de uma voz Fizemos um casting A Sara apareceu e pronto Foi a nossa aposta E tem uma voz bonita E é que podia ter só uma voz bonita Mas ela tem também uma presença muito bonita Por isso Olha, muito-vos parabéns e até já Muito-vos parabéns, até já Secret Live Obrigada, até já Até já, Sara Olha, segundo o grande momento Qual é o grande momento? É que hoje Não temos a nossa querida Filipe Avá com Deus Que não temos Tivemos ontem Pois, claro Mas temos Tivemos ontem, é verdade Mas temos a nossa querida Noémia Pois é Que vem estrear-se em televisão Ainda por cima é uma mulher de guerra Noémia Guerra Ora, bem, vamos lá ter com ela Vamos aprender a fazer bolinhos Eles estão de volta ao nosso palco Secret Live Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.